Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal Lugar Game, o canal exclusivo de games Trazendo para vocês Un-American Tale of Fear of Gold Western, desculpe o meu inglês, coisa que eu não tenho nenhum né Vamos lá sem muita enrolação, jogando diretamente no Super Nintendo Lembrando vocês gente, que aqui ó, do lado aqui ó, eu mostro aqui, sempre essa letrinha subindo nos meus vídeos É mostrando o jogo, uma descrição mais ou menos resumida do jogo O dia, mês, ano que ele foi lançado, as plataformas onde ele foi lançado E embaixo aí é o console que eu estou jogando, é a figura do console que eu estou jogando Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos para o jogo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.